Fazendeiro, fazendeiro! Que foi bom vaqueiro! Fazendeiro, o seu novilho sumiu! Vaqueiro, então vá pelos campos do Maranhão Principalmente na Maria Aragão E vê se encontram novilho da minha fazenda Vá ao campo campeão vaqueiro e prenda os marreteiros Sou vaqueiro e vou à luta, sempre ganho na disputa Da vaquejada do meu alazão Osso gado e disparado, assim que o sol põe o calor Assim que o galo põe na terra do amor O voz vaqueiro, o rebanho e o vigia Cuida da vida, do gado, das terras e do Brasil O voz vaqueiro, o imenso a missão Prenda logo dos marreteiros, de garada do queiro Muita linda em sua missão E de menino da porteira, depois jovem sobre a cela Se divulgar no sentido do amor Virei vaqueiro destemido, ganhei o coração da amada Assim que o galo põe na terra do amor O voz vaqueiro, o rebanho e o vigia Cuida da vida, do gado, das terras e do Brasil Cuida da paz, do gado, das terras e do Brasil O voz vaqueiro, o imenso a missão Prenda logo dos marreteiros, entrega ligeiro Cuida da minha estimação Eu sinto a brisa no meu rosto Pela vida eu tenho gosto Vou preservar meu chão Tanto oração e mente ao alto A autor da criação Tocando o berrante em oração Os vaqueiros vão tocando o berrante em oração Pedindo que venha do céu o socorro do alto Nessa sua missão ao Divino Espírito Divino Espírito, muito forte ao pântara Salve a bandeira, saudando o Divino Ele é o socorro que nos vem do alto Ele é o Deus que nos cobre com seu manto Salve Divino Espírito, Espírito Santo Salve a bandeira, do gado, do gado, das terras e do Brasil Na fazenda eu preservar O vasaqueiro Pobre bem sua missão Prenda logo dos marreteiros Se me traga ligeiro Hoje eu me enxergo ação O vasaqueiro O amor de morros O show O socorro do Divino Alto Tá show, o vaqueireiro Fazendeiro Não encontramos o seu no vivo Chame a Bela Tribo E com certeza elas farão uma boa procura Obrigado, bom vaqueiros O Bela Tribo